O que é o glúten? Bom, o glúten, ele poderia se dizer que possui duas definições. Uma que é tecnicamente correta, entretanto não é muito utilizada, e a outra é a mais utilizada, mas não é tecnicamente correta. O glúten é o que os cientistas chamam de proteína de armazenamento. Os padeiros chamariam-na de ingrediente presente no trigo e que é responsável pela elasticidade da massa. E, para alguns que se metem na dieta sem glúten, é aquilo que eles lastimam a perda. O glúten é um grupo de proteínas que, tecnicamente, vem do trigo. E somente do trigo. A ideia de que o trigo, a cevada, o centeio, a própria aveia contém glúten, acabou pegando. Mesmo que isso não seja tão correto assim, esta visão é amplamente aceita hoje em dia. E, para fins deste programa, eu vou me ater a esta ideia, tá? Então, vamos prosseguir. Quais são as comidas comuns que contém glúten? Bom, ao longo desta série, nós vamos ter uma visão muito ampla sobre onde o glúten se encontra hoje em dia. Contudo, nesse momento inicial, né? É necessário a gente ter uma ideia geral sobre quais são os tipos de alimentos que contém glúten para saber o que se deve evitar. Na verdade, alimentos contendo farinha branca ou integral são os perigos mais comuns quando se está evitando glúten. Por exemplo, os alimentos que eu vou citar agora são os mais, obviamente, carregados de glúten. Então, a gente pode citar aí roscas, cervejas, pães, bolachas, bolos e a maior parte dos alimentos assados, biscoitos, salgados, o que mais? Massa, pizza, o pretzel. Todavia, existem outros suspeitos que não são tão óbvios assim. Como, por exemplo, você já pensou na bala de alcaçuz? Os doces feitos com xarope de alcaçuz muitas vezes contêm a farinha de trigo como um dos primeiros ingredientes da sua lista. Apesar de que já uma série muito grande de marcas agora também possuem uma opção sem glúten. Os cereais de uma forma geral, aromatizantes naturais e por aí vai. Quando está numa dieta livre de glúten, você se acostuma a ler rótulos, a ligar para fabricantes e pesquisar um pouco mais para saber com toda certeza o que pode e o que não pode comer. Você não pode consumir esses alimentos, mas, na verdade, não precisa se privar deles. Hoje em dia, como eu falei no programa anterior, os fabricantes de alimentos produzem versões deliciosas de produtos sem glúten de praticamente qualquer tipo de comida que você possa imaginar. Isso será também amplamente abordado nessa série no momento oportuno. Sem trigo não significa sem glúten, hein? Você pode ver muitos rótulos declarando com um baita de um orgulho que um produto qualquer aí não contém trigo. Alguns deles não são totalmente livres de trigo. Primeiro começa por aí. E isso significa também que não quer dizer que o alimento não contenha glúten. O glúten está presente no trigo, mas também está presente no centeio e na cevada. E a maioria das pessoas também não consomem a aveia em uma dieta livre de glúten por um problema de contaminação cruzada. Portanto, algumas coisas podem não conter trigo, porém, ainda assim, podem conter outros ingredientes que acabam contendo glúten, como o malte, em geral, derivado do que? Da cevada. Neste caso, o produto não contém trigo, mas contém glúten. Então, quais são os benefícios de um estilo de vida sem glúten? Bom, o estilo de vida sem glúten não tem a ver só com sua dieta, isso eu já mencionei anteriormente. É claro que esta série fala sobre comida, porém, a dieta propriamente dita ocupa apenas um pequeno espaço desse enorme mundaréu de problemas. Viver sem glúten envolve muito mais do que simplesmente tirar o glúten da sua dieta. Isso afeta todos os aspectos de sua vida, desde como e com quem você se comunica, até o modo como você vai fazer um pedido em um restaurante, como você participa de determinados eventos sociais, e como você lida com os problemas emocionais. O movimento dos sem glúten aumenta a cada dia por inúmeras razões. Entretanto, a que melhor se destaca é que quando as pessoas abrem mão do glúten, elas costumam se sentir melhor. Isso eu vejo no dia a dia do consultório. Esta série mostra o que uma dieta livre de glúten pode fazer com o seu organismo. Além dos benefícios e vantagens emocionais que esse estilo de vida poderá lhe proporcionar, atualmente, nós vivemos em uma sociedade que busca curas rápidas, panaceias, ou seja, comprimidos para qualquer coisa e soluções para melhoras rápidas, e quando as pessoas se deparam com estas promessas de cura para os seus males, elas acabam comprando. Mudar a dieta e o estilo de vida não é rápido, muito menos fácil. Mas eu vou dizer para vocês, os benefícios de se viver sem glúten podem ser, sim, fantásticos. Sem a necessidade de cirurgia ou até mesmo de remédios. De certo modo, a reação do organismo ao glúten não pode ser medida, calculada. Em algumas pessoas, a ingestão pode provocar dores de cabeça. Em outras, um cansaço, dores nas articulações. Em outras, depressão ou até mesmo infertilidade. Bom, no início, esses tipos de sintomas não parecem estar relacionados com algo acontecendo em seus intestinos, muito menos com algo que tenha sido comido e menos ainda com algo tão comum em sua dieta quanto o trigo. Entretanto, estes sintomas e cerca de aproximadamente outros 250 são de doença celíaca e da tal sensibilidade ao glúten. Pessoas com doença celíaca ou com sensibilidade não celíaca ao glúten às vezes têm sintomas gastrointestinais. Porém, com mais frequência, os sintomas aparecem fora dos intestinos. O que significa que eles ocorrem fora do trato gastrointestinal. Olha que coisa curiosa isso, gente. Se o seu organismo tem problemas com glúten, a dieta livre de glúten poderá ajudar até a aliviar vários dos sintomas que podem ser, por exemplo, fadiga, irritação gastrointestinal, gases, inchaço, diarreia ou prisão de ventre, vômitos, queimação e refluxo, dores de cabeça, inclusive enxaquecas, incapacidade de se concentrar, ganho ou perda de peso, como eu citei anteriormente, infertilidade, dores nas articulações e nos ossos e nos músculos, depressão, problemas respiratórios, bom, essa lista já, por si só, não é impressionante? A ideia de que a eliminação de um único item de sua dieta, ou seja, o glúten, possa provocar a melhoria de tantas condições distintas, é quase difícil de acreditar. mas é verdade e, na verdade, faz sentido quando você percebe que se a comida que está sendo consumida é tóxica ao seu organismo, esse seu organismo vai reclamar de muitas formas diferentes. Em pessoas com intolerância ao glúten, o seu consumo pode piorar os sintomas de determinadas condições, até psiquiátricas. Alguns pesquisadores acreditam que retirar o glúten da dieta pode melhorar o comportamento de pessoas com alguns distúrbios, como, por exemplo, o autismo, esquizofrenia e outros transtornos de humor. Transtornos do déficit de atenção e hiperatividade também pode ser aliviado. Milhões de pessoas possuem ao redor do planeta alergia ao trigo, o que é diferente da tal sensibilidade ao glúten ou da doença celíaca. E essas pessoas também melhoram, claro, de forma dramática, com uma dieta livre de trigo ou do glúten. Todavia, além das melhorias óbvias experimentadas em casos de intolerância, outras condições e sintomas acabam, podem melhorar com uma dieta sem trigo. TPM, sintomas na menopausa, por exemplo, eliminar o trigo pode até mesmo tornar mais lento ou inclusive reverter alguns sinais do envelhecimento, diminuindo rugas e melhorando a tonicidade e a textura da pele. Aí eu pego você pensando, mas eu pensei que o trigo fizesse bem para mim. Bom, é claro que você pensou, qualquer um que tenha vivido neste planeta mais do que um dia já foi bombardeado com mensagens que proclamam as virtudes do trigo, em especial do trigo integral. O trigo e outros grãos aparecem de forma exagerada em muitas pirâmides alimentares que sugerem que você consuma grandes quantidades deles que são tidos como boas fontes de fibra e de nutrientes. Isso vem me deixando super preocupado. O trigo pode trazer alguns benefícios para a saúde. Entretanto, é possível obtê-los também de outras fontes alimentares. Pergunte para alguém que você conheça que é serico e que não come mais trigo como anda a saúde dele. Mas como o trigo pode estar na raiz de tantos problemas de saúde? Eis algumas das razões pelas quais o trigo pode não ser a chave para uma dieta alimentar saudável e perfeita. Os seres humanos não conseguem digerir completamente o trigo. Isso vale para qualquer indivíduo em qualquer canto do planeta. O trigo contribui para o que nós chamamos de sísme do intestino permeável. O que é isso? Quando as pessoas ingerem o trigo produzem uma quantidade extra de uma proteína chamada zonolina a zonolina tem uma função que eu vou explicar já. A parte interna do intestino delgado é basicamente formada por uma parede sólida de células por onde a maior parte dos materiais não consegue passar sozinha. Quando você come uma comida ao longo do intestino delgado a zonolina espera a chegada dos nutrientes. Aí o que acontece? Quando as vitaminas e minerais que são importantes estão presentes ali no intestino a zonolina ordena que passagens na parede do intestino se abram de modo que estes nutrientes possam passar para a corrente sanguínea. O que acontece? O alimento passou pela parede intestinal o sangue então carrega esses nutrientes para as outras partes do organismo. É isso que acaba acontecendo que elas consomem o trigo elas produzem zonolina demais e aí estas passagens acabam também se abrindo demais aí todo tipo de coisa acaba indo para a corrente sanguínea algumas das quais não deveriam estar lá como por exemplo toxinas bacterianas fungos e outras coisas. Esta permeabilidade exagerada da parede do intestino delgado também chamada de síndrome do intestino permeável pode provocar uma série de problemas de saúde. No próximo vídeo da série nós vamos continuar nossa viagem por este mundo de entendimento dos possíveis problemas relacionados ao glúten. Então por hoje eu vou ficando por aqui deixo um beijo no coração de todos vocês espero que tenham gostado e até o próximo vídeo se Deus quiser. tchau